Pronto, tá. Isso daqui eu acho que vai ser o mais curto. Ou não. Ou não. Aí. Nossa, aqui tem um ender... Ah, não. Aqui tem um ender chest. Pra lá onde? Sempre tem um ender chest logo antes do boss. É o boss ali. É. Oh, 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 oh. Meu Deus, é muito rico. Tá com a porta cheia? Eu tô. Eu vou guardar os cintos. Esse daqui, esse daqui. Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Esse daqui, esse daqui. Esse daqui também, esse aqui também. Eu vou ficar com a marca. Eu vou guardar a Sahuni. Eu vou equipar a marca na... É, pronto. Ah, muito de nada. Eu vou... Tá já, Thoinha já? puta que páreo ah tá passei de tudo, tô comendo bolo sim, aleluia, um escudo ame tu vai com o totem né ah tá puta merda cara tem muito bicho lá em baixo ah eu tô batendo com a magia lagou, lagou muito meu deus morre cara é horrível dar crítico no controle velho ai nossa sim ai mais esmeralda mais rune mais flecha mais caveira nossa tô com mais três espadas de por que que eu tô com tu outra tu perdeu sua sua magia de aranha não pô eu sempre multiplico cara tu sabe que se tu apertar várias vezes pra usar magia ela tem cooldown ela não usa além de tu lagar o jogo fazendo isso cara eu sei que tem cooldown mas eu não sabia que lagava eu vou morrer eu vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer eu vou morrer nessa bosta ai que legal goblins tu me bater calangos tu me bater ai quase lagou lagou ai ai ah é só um ah não ele também tem essa magia espero que sim porque é muito legal bate só bate sai sai de perto meu deus ai ele só tem esse golpe mais fácil que a aranha a aranha dava slow né dava veneno ai eu bati em você sem querer eu vou morrer eu não to spamando magia é né é morreu eu acho que eu nem tenho espaço no inventário pra isso ah não tenho sim agora qual que a gente troca eu vou trocar pela pela fireball olha o trono dele olha 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 sai dai bicho feio sai dai bicho feio sai ai ai é é sério é é o king não faz parte da história não só sai para conseguir essa magia mas que merda Daí como pirar no sub-DPS, a andar de 5x6 de dano por segundo. O que mais dá dano é essa daqui. Holy damage! Ah, car... Ah, não, esquece. Ai, cu.